E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Europa Universalis 4 E bem galera, vamos lá né, vamos continuar aqui a nossa querida aventura na guerra que a gente tá contra os otomanos E bem, guerra contra os otomanos né, não é algo muito simples de se resolver Bem, a gente começou a guerra e a gente tá, em termos de território a gente tá até ganhando Mas, né, isso aqui tá muito longe de ser vencido, a gente perdeu uma batalha, até agora aconteceu uma batalha entre a gente né E na verdade eu perdi até porque eu entreguei a batalha e não quis batalhar ela Mas nas outras batalhas que estão tendo lá com a Dinamarca a gente tá até ganhando né, tá até de boa A França tá chegando ali com mais exército também, o que me preocupa um pouco Mas enfim, eu vou pegar esse meu exército aqui, esses 36k que eu tenho E vou tentar redominar essas regiões aqui que eles pegaram de mim, tá ligado Na verdade eu acho que não preciso disso tudo, eu vou pegar esses 24k e vou mandar lá Vou pegar um cara bom aqui, diminuir, vou mandar rápido E esses 36k aqui mano, vou mandar eles aqui, enquanto esses 26 vão ficar dominando essas regiõezinhas aqui Que não tem forte, opa não, mentira, eles vão ficar aqui mesmo Porque eles estão chegando com 56k Enfim, a questão aqui galera, é só a gente pressionar, tá ligado A gente fazer pressão pra eles não atacarem, basicamente isso Pra mim é mais benéfico não ter batalhas É basicamente isso, não pode ter batalha Não ter batalhas pra mim é mais benéfico Ah tá, eu vou tentar desativar as fortes, porque eu tô perdendo muito dinheiro por causa disso E eu vou ativar só alguns Tipo alguns na fronteira principalmente Porque a França tá chegando aqui Então enfim E eu ativo outros fortes se for preciso Esses daqui por exemplo eu acho interessante, porque eles podem passar por ali Enfim Assim a gente economiza uma grana né Acho um pouco interessante isso Ah Você queria atacar lá então né Tá Olha Deixa eu ver o meu carinha aqui né Esse cara aqui é o que tá Não, mentira Nicodinho Tá, ele é bom O que tá aqui é com o Alex aí Tá, ele é bom também Eu vou esperar ele vir e eu vou batalhar esse trem Tá Essa batalha aqui ela vai acontecer Espero que a gente ganhe Vai ter um custo alto Mas enfim Só rezo mano Isso aí É nóis Enquanto isso eu vou ir dominando as regioezinhas ali Vamos lá Tá, agora vai A França tá chegando com 2k de soldado aqui Obviamente eles tão com muita vantagem de Se bem que eu tô quase pegando a tecnologia militar Cara Dá até uma dorzinha no coração Vou fazer essa batalha antes de pegar aqui lá Olha isso mano Eles chegaram na última hora Eles vão ganhar essa guerra né Eles vão ganhar essa batalha Filho da puta Nossa senhora Só vaza Pelo amor de Deus Deixa perder Nossa eu ganhei Vaza rápido Se conseguir Corram Se puder Tá Esses 9k aqui eu vou morrer Mas não tem problema não Ganhei ainda Que cagada da porra Eu não esperava mesmo ganhar Tá Mano Podia ter como dar desbande né Pra não perder o R-score Que merda Se eu fosse esperto eu teria trago esses 9k pra cá E tira da desbande Melhor do que perder Perdeu o R-score né Verdade Bem os 32k da França que tava andando por ali Sei lá pra onde eles foram Não sei mesmo Mas a França já tá atacando a Boheme Isso não é bom não A porra da Dinamarca que tem que regar velho Essa merda aqui na rega Nem fodendo Ué mas Mano O que tá acontecendo com a Suécia velho Porra Suécia Tá de vacilação comigo né Se tá deixando a Noruega ganhando Você tá Pode perder aí vai Porra Caralho Tá bom Vamos ver como vai rolar as coisas aqui Eles com o exército em 2 Todo mundo muito unido aqui Todo mundo muito bonito É eles mandaram todo mundo pra fronte Tá eu vou ir recuando aqui Que eu não tô muito empolgado aqui Não vou batalhar com eles aqui não Eles tão com o exército desintegral aqui velho Eles tão com 100k de soldados aqui Tudo bem que eu também devo ter mais ou menos Na média isso aí Nossa Eu não quero enfrentar eles aqui Nem foda ainda Inclusive eu vou ativar esses dois fortes aqui Só pra atrasar eles Se eles vieram pro lado de cá Tá vamos lá Eu vou andar pra cima de cá Vamos subindo Nossa Não vai dar pra correr Tá Como não vai dar pra correr A gente enfrenta A gente enfrenta o bicho Eles são mais rápidos Provavelmente é o É o general deles Tem manível 3 O meu aqui Tem manível 6 Tá Eles devem estar usando Força de March Peraí O terceiro exército Submoveu 50% da distância Para a próxima província Não pode parar mais Tá Aqui Será que eu poderia usar Força de March Ali também Sabe o que eu posso fazer Posso fazer uma coisa Eu vou perder Lealdade Vou pegar A minha A minha tecnologia militar Eu não vou pegar A infantaria agora Porque senão O supply deles Vão cair muito Mas pelo menos agora O meu militar tactics Tá ó Bem melhor Beleza Ótimo Agora eu preciso De melhorar a minha Lealdade desses caras O problema é que É Foi se deslumente Mas não tem problema Enfim Tá ok Então agora Temos O nível Militar Igual Bom Muito bom Muito bom mesmo Muito totoso A nossa moral é maior Mas a moral aqui Pra mim Na verdade É até ruim Porque a gente Paga um preço muito grande Pelas Vitórias Com essa moral aí Tá agora A gente pode pegar Uma infantaria Só tem a Saxon Infantry Beleza Vamos dividir Um exército aqui Pra evitar Atritos Atritos Famosos Atritos Não Tá Calma Calma Meus amigos Calma Que a gente Tá com O supply Bem baixo Aqui Tá legal Não Acho que na verdade Vou dar uma recuada Aqui pra o meu supply Aumentar um pouco Acho que não vai ser interessante Ficar aqui não Filha da puta Ele ainda vai conseguir Ali né Não Ainda bem Ele parou Beleza Beleza Ai meu Meu boga Mano Pra essa porra Desses meus aliados Ae Finalmente Cara Finalmente Me dá dinheiro Me dá Me dá o que Que der Mano Sei lá Eu quero Fuder Vocês Tudo Tomar Nos seus boga Eu quero que vocês Andam o tratado Com a porra Dos otomanos Isso mesmo Pelo amor De Deus Ainda preciso Você vai me dar Um war reparation Tá Talvez Vocês não Deixa eu ver Aqui Tá Eles podem me dar Um war reparation Que pode ser bom Que vai me dar Uma graninha Legal Acho que pra mim Vai ser melhor Então vai me dar Uma graninha Vai me dar Um war reparation Tá ok Pelo menos a Dinamarca Saiu da guerra Yey Aí agora Vocês podem focar Na porra Da França E dos otomanos Ok 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 Tá Eu já vou trazer Esse cara pra cá Porque eu já tô Não Mentira Eu não tô afim De atacar eles Agora Nem fodendo Dei feio Mentir 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 Forte Porque eles tão com 44k Mano Eu não sei de onde eles tiram Tanto soldado Só pode ser clone Tem condição não Puta que Mano Aqui não tava 0% Agora tá menos 7 Tá Cara Eu não vou Nossa Olha isso Olha Olha aquilo ali Como assim Como assim Tá Pelo menos o mempore nosso Tá igual Só que o exército É obviamente muito maior Isso sem contar a economia Dos caras Que é bem Maior Hã? Tá falando que o nosso income É maior Mas é por causa de spoil Não Calma Por causa de spoil Na verdade a gente recebe 90 A gente não recebe 180 não Foi o que a gente recebeu Da Denamarca A gente não recebe 10% Do que eles recebem Né Denamarca recebe pouco Essa porra Deve ser dominando Regiãozinhas ali Forte 4 Porra de forte Manda esse cara Pra cá Então Opa Calma aí Cara Ô louco De onde surgiu Esses 50 e poucos mil Aí Ah fodeu comigo Fodeu comigo Jovens Ele destruiu O meu regimento Filha da puta Ai meu Deus Mano Mano De onde surgiu Esses 50 Eu tava de olho Nesses 90 Aqui Caralho Viado Deixa eu dar uma Lada aqui Vamos Vamos Chega Nossa Depois que morreu Todo mundo Vocês chegam Maravilha Muito bom mesmo Tá Ganhando Uma batalhinha Um preço muito elevado Mas ganhando Devia ter esperado A galera juntar mais Antes de atacar Essa é a grande realidade Tá Onde eu posso colocar Onde eu posso colocar Esse meu carinho Aqui Vou colocar Aqui Ai ai Esses otomanos O foda é A A França Que tá Atrasando Aqui Os nossos Maravilhosos Famigerados Esforços É Mas Essa guerra Aqui Ainda vai Durar Um tempo Viu Se tem uma coisa Que eu posso garantir Pra vocês É isso Essa guerra Aqui Não acaba Tão Vai ter Muito Sangue Aqui Ainda Meu parça Vai Sim Eu tenho que ficar Muito de olho Aqui No Taxa de Manpower Tá O manpower Desse Tá caindo Bem Isso é Ótimo Mas Eles Estão Com Dobro De Exército Que A Gente Que Não é Nada Legal Eles Estão Com 200 Cara De Soldado Cara Tipo Como Assim A Gente Não tem Como Entender A Só Assenta Esse Trank Não tá Dando Atrito Se Esses 90k Fosse Pra Longe Olha Só Vem 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 Trouxo Ele Tá Me Ameaçando Aqui 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 Não Vem Mas Não Vem Acho que Eles Vão Pegar Esses 24k Aqui Será que Eles Vão Vem Pegar Eles Vão Ter Que Decidir Aonde Eles Vão Ajudar Tá Vou Atacar Esse Cidadão Tem Um Rick Mas Ele Tá Na Lateral Acho Que Não Mas Tem Um Rick Dentro Verdade Não Mas Deu Nada Ok Vamos Lá A formação Do meu exército Tá Melhor Eu Acho Eu Tenho Cavalaria Zinha Tá Vem Pra Que Vocês Querem Tá Vendo Os Danos Os Danos Que Eles Dão Ninguém É Bem Grande É Maior O Que Tá Fazendo Na Verdade Eles Perder Muita Gente Aqui A gente Vai Perder Pode Pegar As Cartas Mas A gente Só Vai Perder A batalha Não Perder Regimento Não Beleza Menos Mal Tentar Redominar Essas Regiões Aqui Eles Pegaram De Me Muito Rápido Ou Não Né Porque Estão Chegando Com Mais Cinquenta E Tantos K Ali Sei Lá Eu Tenho Que Fazer Eles Perder Muita Gente Por Tô Tô Com 94 Nas Batalhas Eu tô Perdendo Mais Que Eles Mas Eles Tão Perdendo Muito Por Atrito Que Continue Assim Que Continue Assim Ah Minha O O Pensamento Tá Até Positivo Agora Onde Tem Que Melhorar É Aqui Essa Front Essa Porra Dessa França Do Caralho Eles Tão Atacando A França Se Eu Conseguir Fazer Uma Pás Com A França Aí Aí Sim Moleque Aí A Coisa Começa A Melhorar Aí A 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 Caio Por Aqui Bonitinho A Hungria Ainda Está Na Guerra Aí Eles Vão Tem Que Começar A Dividir O Exército Dez Que Até Agora Eles Estão Mudando Tudo Aqui Todo Mundo Tá Mesmo Front Isso Aí Eu Quero Que Vocês Me Ataquem Eu Vou Usar A Famosa Estratégia Do Stalin Do Kizar Que Fudeu Napoleão Famoso Famigerado Quer Deixar Eles Atacarem Fudendo Tudo Deixa Eles Atacarem Deixa Deixa O pau Riar O Problema É que O Entusiasmo Da Galera Não Tá Bom Não Tá Bom Mas Se Eu Consegui Tirar Se A Gente Consegui Tirar A França Aí A Coisa Melhora Porque A Grande Parte Aqui Tá Sendo Por Caso Da Força Lido Das Alianças Pois É Você Vai Ter Que Decidir O que Ela Quer Fazer Da Vida Enquanto Isso Eu Vou Recuando Aqui De Boa Suave Na Nave Tá Ligado Vou Até Dividir Meu Exército Em Dois Para Dar Menos Atritos Vamos Ver O que Esses Cidadões Vão Fazer Não é Mesmo Eles Estão Recuando Aqui Estão Com 19k Aqui Em 19k Eu Consegui Enfrentar Tranquilo De Ficar Sozinho Mas Estão Perdendo Gente Patrito Opa O que Eu Tô Fazendo Calma Tô Muito Exaltado Eu Vou Ativar Esses Fortes Aqui Já Estão Começando A Chegar Aqui Aqui Não Tá Legal Não Mesmo É Mesmo Foi Só Recuar Que Eles Pararam Aqui Tá Eu Já Vou Atacar Esse Cara Aqui Muito Rápido 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 E Ligeiro Sagaz Bom Batalhinhas Assim Dá pra Aguentar Tranquilo Vou Ativar Esse Forte Aqui Também Esses Caras Estão Enfimando Aqui No Meu Território Estão Sofrendo Atrito Entrando Sofrendo Um Atrito Desgraçento Beleza Não Eles Estão Contratando Um Monte De Mercenário Pra Manter O Exército Faz Total Sentido Esquema Ver se A gente Manipulando Exército De acordo Com A Movimentação Deles Agora Serquei Você Serquei Você Você Bonetão Então Vou Tocar Você Agora Não Porque Tem Gente Chegando Aqui Que Pode Ser Interessante Acho que Eles Estão Mandando Exército Lá De Cá Ou Não Só Vem Moleque Vem com papai Aqui Vai Eu Não Estou Nem Entendendo Muito Bem As Movimentações Dessa Intergem Social Ela Está Indo Voltando Muitas Vez Parece Que Ela Não Tem Muito Objetivo Definido Sei lá Muito Estranho Agora Agora Atacar Essa Pula Agora Vou Atacar De Verdade Estou Cansado De Ficar Correndo Ou Não Sei lá Posso Não Atacar Agora Já Não Tem Mais Como Voltar Vem Então Foda Vamos Atacar Essa Porra Tudo Aqui É Escorreram Onde Estão Indo Inclusive Estão Indo Para Cima Ah Tá Eles Vão Correr Para Acá Ok Diminui Diminui O custo De Estabilidade Em 25% Mano Isso É Muito Bom Na Moral Isso É Muito Bom Tá Mas Eu Não Vou Pegar Esse Agora Não Tá Vou Pegar Um Carinha Desse Aqui Inclusive Só Dinheiro Mas Eles Estão Pedindo Para Retorno Acordo Então Eles Ainda Estão Pedindo Muito Na Minha Opinão Calma Calma Está Muito Deus Vai Embora Seu Bosta Do Caralho E Ainda Vai Tomando Atrito Quem Mandou Sentar No Território Território Russo Mother Russia Mano Eles Estão Movimentando Exército Para Lá Para Cá Mas Eles Não Estão Dominando Porra Nenhuma Estão Observando Isso Isso É Grande Questão Eles Movimentam Exército Para Lá Para Cá Vai Volta E Não Seu Que Mas No Final Das Contas Domina Merda Nenhuma Domina Uma Região Que Eu Domino Em Dois Segundos Inclusive Então Enfim A Guerra Está Até Boa Para Para Mim Estou Curtindo Aqui Estou Só Enrolando Com a Cara Desses Filhos Tô Brincando Com Isso Aqui Enquanto A Outra Front Aqui Está Também Está Perdido Aqui Ela Não Sabe O que Ela Faz É Só Se Ela Fica E Domina Ou Vai Lá Defender Na Moral Os Otomanos Já Estão Com Selopulco Para Onde Vocês Vamos Queridos Diz Aí Eles Conseguiram Reduzir O Cerco Ali Né Por que Eu Não Queria Estar Com Eles Aqui Estão Chegando Com Mais Gente Ali Mas Acho Que Não Vai Dar Tempo Não Não Deu Mas E Agora Common Elf Ah Eles Foram Contratados Pelo Gris Entendi Eles Vão Ganhar Por causa Da Moral Porque Puta Que pariu Esse Intertetics Aqui Da Common Elf Ninguém Merece Cara Os Bichos Estão Insano Estão Sofrendo Atriz Da Porra Inclusive Deixa eu Dar Uma Olhada Para Ver Se Ah Mesmo Em Território Que eles Dominaram De Mim Eles Ainda Sofrem O Furo Defensivo O atrito Da Da Idéia Defensiva Isso é bom Isso é muito bom Excelente Porque Mesmo Eles Dominaram Regiões Eles Continuam Sofrendo Um atrito Gigante Eles Estão Redominando As Regiões Que eu Dominei Basicamente Por mim Ok Nada Contra Vem eles De novo Pode Vim Abra as Portas Para Você Totalmente Bem Vindo O Orçamento Pelo menos Agora Está Controlado Então Posso Ficar Nessa Guerra Aqui Moleque Séculos Séculos Vou tentar Trazer Ele Para Cá Mesmo Só Vem Comigo Mano Isso Aí Vem Entrando Aqui Vem Com o Papai Opa Nossa Ué O jogo Não me avisou Que ia ter Batalha Aqui Sei lá Estranho Muito Estranho Muito Estranho Tá Ok A gente vai Ter que Ajudar Eles Aqui Aquele Exército Ele vai Perder Se a gente Não der O Helps Helps Maroto Mas se bem Que a gente Está tirando Bastante Dano Deles Nossa Caralho Mano A gente Destruiu Os Caras Na verdade Eles Estavam Tirando 100 De Dano Da A gente Enquanto A gente Estava Tirando Mil Os Caras Ok A gente Destruiu Eles Ali Não Esperava Se não Eles Tem 2k Aqui Que a gente Vai Esmagar Agora Beleza E tem um trem Passando Que eu Vou ter Que esperar Ok O trenzinho Ainda está Passando Talvez Se exerça Um Pouquinho Mas Enfim Eu Vou Continuar O Vídeo Para Não Perder O Fio Da Miada Porque Se não A cabeça Vai Esfriando Aí Você Já Não Sabe Nem Que Você Estava Fazendo Direito Aí Já Tem Outro Maquinário Passando Filha Da Puta Vai Embora Caralho Tá Ok Mano Por que Eu Tenho Que Morando Pior Lugar Para Um Cara Que Faz Vídeo Morar Do Isso Aqui É Trim De Carga Tá Galera Não É Trim De Passagem Não Ele É Mais Borulhento Ainda Aqueles Maquinários A diesel Tipo Aquele Barulho Infernal Daquele Motor Tá Os Caras Pelo Jeito Estão Estão Pistola Estão Querendo Vem Para Cima De Mim Enquanto Isso Manpower Dos Otomanos É Eu Acho Que Mil Com Vinte Mil Ok Não Vou avançar Para Cima Deles Não Pode Vim Eu Quero Que Vocês Venham Os Queridos Venham Para O Papai Venham Para O Papai Por Favor Só Vem Deixa Eu Ver Como É Que Tá Bem Bosta Talvez Eu Devesse Ter Feito Paz Com A França Naquela Hora Eu Ia Pagar Um Precinho Até Caro Pela Paz Mas Talvez Eu Estivesse Um Pouco Melhor Agora Não é Mesmo Dúvidas Fucking Dúvidas Tá Os Um Rest Estão Até Bem Controlado Isso Me Deixa Feliz Eu Tenho Que Ficar Meio Que Pressionando Eles Levando Exército Para A Front Porque Eles Vão Querer Perseguir Os Caras Porque Eles Sabe Que Eles Têm Vandade Militar Então Eles Vão Querer Vim Para Cima Aí Eles Vão Ficar Meio Que E Voltando E Voltando E Voltando Isso Aí A Gente Ganha Tempo E Eles Perdem Exército Para Atleta Acho que Eles Vão Tentar Pegar Esse Forte Aqui Não Eles Não Vão Tentar Acho Que Quando Eles Virem Esse Exército Eles Desistiram Aí A 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 Tousado Esperado Que Eu Vou Dar Um Lado Aqui Com Esses Caras Que Estão Querem Vim Para Cima Os Caras Estão Pistola Pior Que A Porra Dos Estão Chegando Aí Patriarca Tord Por Favor Me Dá Mais Aí Linde Papai Aí Ó Maravilha Conseguimos Fazer paz Aqui Com a França Já Só Que Eu Ainda Vou Esperar Um Pouco Aí Você Pergunta Por Por Porque A Boêmia Tá Dominando Mais Uma Região Eu Acho Que Dá Para Pegar Um Pouco Mais De Dinheiro Deles E Dinheiro Não Vai Ser Importante Porque Estou Com Uma Dívida Um Pouco Grande Entendendo Então O máximo De dinheiro Que eu Conseguir Talvez Seja Interessante A Guerra Com Os Otomanos Mano Tá Tranquil Se Eu Consigo Ficar Desjeito Aqui Mano Sei Lá Mas 50 Episódios Eu Tô Ganhando Mempor Enquanto Eles Estão Perdendo Então Mano Tá De Boa A Guerra Tá Travada E Eles Estão Perdendo A Longo Prazo Enquanto Eu Estou Suado Na Nave Enfim Eu Vou Encerrar Esse vídeo Por Aqui A Guerra Tá Boa Tá A Excelente Falar Real Tá Boa Pra A França No Próximo Episódio Já Vai Arregar O Meu Ar Entusiasmo Tá Ruim Mas Isso É Por Caso Das Forças Das Alianças Que Depois Que A França Sair Vai Fuder Tudo Pro Lá Dos Otomanos Então O Ar Entusiasmo Nosso Vai Subir Meio Da Boêmia Da Hungria Tomara Que A Boêmia Hungria Não Faço Um Acordo De Passo Dos Otomanos Nesse Tempo Mas Enfim Pelo Menos A Suécia Tá Com A Pica Dura Tá Insana Tá Ajudando Bastante Aqui Enfim Eu vou Encerrar Esse vídeo Se vocês Gostaram Por favor Não se esqueça Deixe seu like E compartilhe Esse vídeo Na página Do Facebook Do canal Que Tá Na